I Love Poa apresenta Histórias Tudo de Bom Fim. Olá, eu sou Miltinho Talavera e mais um Histórias Tudo de Bom Fim está no ar. Depois de conhecer todas as histórias por trás dos locais do bairro, agora é a vez de você descobrir as histórias de quem vive o bairro. Eu sou Miltinho Talavera e vou receber a cada episódio desta temporada dois entrevistados que vão dividir suas memórias e suas histórias do Bom Fim. Hoje estamos recebendo no nosso estúdio dois personagens que movimentam os negócios do bairro. O tabelhão de notas do nono tabelhonato de Porto Alegre, Alan Lanzarim, e Lucas Menegassi, proprietário do Eu Churreiro, que opera na Bento Figueiredo há nove anos. Gurizes, obrigado pela presença de vocês e eu já começo arrancando na primeira pergunta. Eu queria que vocês contassem para nós qual o personagem, qual a persona que representa o Bom Fim para vocês dois. assim, de sopetão. Antes de se apresentarem, antes de vocês dizerem o que vocês são e o que vocês representam no bairro. É assim. Pode falar, Alan. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, Miltinho. Obrigado pelo convite. Eu tenho pouco tempo de Bom Fim, né? Estamos aí há cinco anos. Bastante já, né? Enfim, o que eu penso de personagem do Bom Fim que... Ou uma persona. Que traduz ali, né? Exatamente. A diversidade... Diversidade. Dade do bairro. Aquele... Aquele corredor que anda de sunga no Bom Fim. Na redenção. Eu acho que é um exemplo do Bom Fim, assim, que engloba todos. É um bairro que até hoje é livre, todo mundo pode fazer e se adapta e ninguém fica se importando com a vida do outro ali. É a tranquilidade, é a paz, é a diversidade do Bom Fim. A diversidade do Bom Fim e o corredor de sunga, bem lembrado. Isso aí. Lucas. Boa tarde a todos. A gente quer também agradecer, né? Essa... Fala mais pertinho do microfone. Essa oportunidade. Super, super bem-vinda. E, na realidade, quando eu escolhi montar e abrir a loja do Eu Churreiro no Bom Fim, eu acho que tem muito isso. A ideia do Eu Churreiro só podia ser no Bom Fim. Pelo ineditismo, pela questão de ser algo que não existia. E que eu achava que ali, naquele bairro, as pessoas iriam abraçar essa ideia. Porque ali o povo, ele é mais descolado, ele é mais moderno. Ele é um povo que... Ele tá sempre com a cabeça muito ligada, assim, em outras questões também, né? Que nem o Alan falou, né? Eu acho que o Eu Churreiro só podia ser ali. Porque ali é o povo que gosta de coisa diferente e ele tá sempre aberto a experimentar coisas novas. E não existia nada parecido em Porto Alegre. E eu acho que essa questão da modernidade, da pessoa estar disposta a consumir algo diferente e novo. Sem preconceito, né? E eu acho que foi por isso... É um conjunto de palavras que personificam... É muito difícil tu dizer uma pessoa ou, né? Uma persona, uma personagem. Mas são várias coisas. Mas as respostas de vocês dois se coincidem. Porque o Alan traz o Corredor de Sunga. Que é um cara, que é uma personagem da cidade. Que corre dia, inverno, verão, outono, primavera. Pela cidade e pelo bairro Bonfim. Mesmo ele não morando no Bonfim. Ele está ali e transforma a diversidade. E tu materializa a personagem dele com as palavras. Eu até complemento. Que nem o Lucas comentou. Ah, tinha que ser no Bonfim o Churreiro, né? E aí você pensa no tabelionato. É totalmente diferente... Eu queria que tu falasse um pouco pra nós. O que é o tabelionato? Porque tem... Desculpa te cortar. Um momento faustão, mas eu vou te cortar. Porque o tabelionato eu queria deixar registrado. Foi um dos primeiros locais que eu visitei. Pra apresentar o projeto. E foi um dos primeiros que abraçou toda a forma de sinalização e de materialização do projeto. Então, o tabelionato que as pessoas têm esse estigma. Eu queria deixar que tu nos contasse. E traduzir pra nós. Pra dizer que o tabelionato não é o que todo mundo pensa que é. É justamente isso. Eu fui bem recepcionado pelo bairro. O tabelionato... As pessoas... Primeira coisa que você pensa. É uma coisa formal. É uma coisa ali que... Não tem... Não tem essa receptividade toda, né? E o Bonfim não. O Bonfim... Você colocou o tabelionato... Hoje a gente tem o tabelionato no coração do Bonfim. Que fica... Passa o endereço, por favor. Onde era o cinema, né? No Baltimore, ali na Osvaldo Aranha 1022. Praticamente ao lado da lancheria do parque. Na frente do Araújo Viana, ali, né? E... Isso não mudou nada ali. As pessoas recepcionam aquele tabelionato ali como se fosse um... Um... A lancheria do parque. Não existe essa diferença. Então, o Bonfim, ele engloba todas as pessoas, né? Todo mundo. Você pode colocar uma empresa ali de... De... Publicidade. Teria mais a cara do bairro, vamos dizer assim. Ou você pode colocar um tabelionato. Que é extremamente formal. E que transmite segurança jurídica. Que você vai ali pra transferir um imóvel. Ou você vai ali pra fazer uma união estável. E isso não tem diferença no Bonfim. Aí quando, no começo, eu relatei do Corredor de Sunga. É justamente isso. Ali todos são iguais. Ali é... A diversidade é sensacional ali. Às vezes a gente vai nos grandes centros e vê isso. Você é mais um. Você não tem aquelas pessoas que ficam te reparando. Ou tentando te enquadrar em um ou outro lugar. E o Bonfim é assim. É todo mundo junto ali. E todo mundo se dá bem e se respeita. É sensacional o bairro, o Bonfim. Lucas. Pode repetir a... Eu fiquei viajando. Tu tava viajando, né? O que que o tabelionato... Quando tu passava na frente do tabelionato... Vocês não se conheciam ainda. Se conheceram recentemente. Quando tu passava na frente do tabelionato. O que que tu percebia? Tu tinha essa sensação? De que era uma empresa flexível. Que era inclusiva. Que tinha essa forma de deixar o bairro relevante. Porém, não tão encaixotada. Não tão fechada. Eu acho que depois que eles mudaram ali pro antigo cinema. Eles ficou um pouco... Eu me senti que ficou um pouco mais leve. A questão da operação, assim. Mas não tem como tu não entrar ali. E tu não achar que aquilo é uma coisa formal, né? Não consigo. Mas eu acho que o atendimento. A questão dessa coisa de ser mais próximo. E da pessoa se colocar no teu lugar. Eu acho que... Ali eu senti que ali parece que deu uma refinada, assim. Parece que eles deram... Tiveram esse cuidado, assim. Né? Eu sinto o tabelionato de uma forma humanizada. Isso. Hoje mais. Parece que ali, né? Ali é muito mais. Quando o tabelionato era ali... Era na Venâncio Ares, né? Na Venâncio. Na frente do HPS. Na frente do HPS. Era o tabelionato que ele era... Eu já tinha frequentado com a história da minha família. Então, sobe a escada dessa escada. Era uma coisa muito anos 70. Muito carimbo. Carimbo. Era uma coisa carimbo. E agora tu entra dentro do tabelionato ali. Naquele prédio branco, lindo. De frente pra redenção. Tu vê que é uma empresa humanizada. E às vezes que eu já fui visitar vocês ali. A trabalho ou não. Ou pra fazer algum registro de alguma... De um cartório ou de uma história. A gente vê que é uma empresa que... Se não tivesse que... No tabelionato, podia ser uma outra empresa de uma outra facção. E seguindo vocês pelo Instagram, percebe-se muito mais o quanto humano vocês são. E essa desmistificação da imagem da coisa certinha e rígida. É isso aí. Esse é o objetivo, viu, Miltinho? O objetivo é esse. Não... Não... Os cartórios mudaram muito, né? Os tabelionatos mudaram muito. E não tem porquê... Todo atendimento precisa ser humanizado. Uhum. Todo... Todo... É... O que a gente prega lá. O que a gente coloca lá nas reuniões. É sempre se colocar no lugar do outro. E não só se colocar no lugar do outro. Mas nas condições do outro. Então lá você, até por seu bom fim também, você encontra de todos os públicos lá. Então, às vezes, pra você deixar as pessoas iguais, você precisa tratá-las de forma desigual. Não é o mesmo atendimento que você vai dar pra um advogado, que sabe o que tá fazendo, estudante, do que uma pessoa humilde que chega ali pra fazer um reconhecimento firma. Ou, muitas das vezes, não sabe o que quer. A gente tem que ainda conversar e entender o que a pessoa quer de praticar de ato pra poder atender ela, né? Uhum. Então, a gente tem justamente isso. E uma das características também, aí o pessoal minha, Miltinho, é o tabelhão inacessível. Isso não existe mais. Isso não pode mais existir. Ah, não consigo falar com ele. Tem que marcar um horário. Não, isso não. Isso a gente já desmistificou também com o nono tabelionato, que todos têm acesso. E a todo tempo, eu estou lá, não tenho que marcar nada, é pedir pra me chamar e a gente atende. Ótimo. E nesse todo tempo, sim, o Lucas já tem quase 10 anos de churreiro. Eu, churreiro, desculpa. E tu tá com 5 anos de tabelionato no Bonfim, mas da Venâncio, de certa forma, era um braço do Bonfim ali, junta. Alguns casos pitorescos que vocês tenham vivido e convivido como pessoa física ou então como pessoa jurídica, que a gente tá trazendo isso, porque qual é o nosso objetivo desse projeto do Histórias Tudo de Bonfim? É deixar registrado pro futuro o que tá acontecendo no bairro atualmente. Porque o Tudo de Bonfim é o resgate da valorização da cultura e da história do bairro, que são os 50 episódios do Spotify que já estão na plataforma de áudio. E agora a gente tá registrando com essas entrevistas que a gente tá fazendo com essas duplas de entrevistados, é materializar o presente pra deixar isso pro futuro, pra quando chegar lá na frente as pessoas saberem como o bairro se transformou, está se transformando e tá trazendo essa diversidade pra cidade. Vocês lembram de algum caso pitoresco? Tu com algum cliente? Mais de uma vez que eu fui lá, tu tem teus clientes cativos que devem ter várias histórias pra contar. E o próprio tabelionato também, né? Lembra de algo, Lucas? Tem muita coisa, desde histórias felizes a histórias trágicas, assim. Cite algumas. Eu lembro, por exemplo, uma história que me chocou muito, assim. Foi um cliente, eles eram uma família, né? Eram a esposa, o marido e mais duas filhas. Eles frequentavam sempre a loja. E ficaram muito tempo sem ir na loja. E daí um certo dia apareceu só o pai e as duas filhas. E pediram churros, assim. E em um momento ali da conversa, do atendimento, eu vi que o cara se emocionou. E encheu de lágrimas, assim, os olhos, né? E ele olhou pra mim e disse assim, Bah, é a primeira vez que a gente vem aqui sem a minha esposa. Né? Daí ele me contou que a esposa tinha falecido, tinha tido uma doença muito, enfim, muito... Grave. Grave. E que ela adorava os churros. E era a primeira vez que eles tinham ido lá. E sim, foi muito emocionante. Até eu me emociono até hoje, enfim. E daí eu abracei ele, assim, dei um abraço nele. E disse assim, Bah... Que bom representar isso. A gente quer muito que tu venha sempre aqui, sabe? E o que mais me deixou feliz foi... A menina tinha, acho que uns nove anos. E ela tinha uma serenidade, a guria. Sabe? Ela tinha uma força. Era ela pra estar chorando ali, não. Era eu e ele, os marmanjos, entendeu? E nós emocionados os dois aqui agora. Aham. A guria, ela firme, forte, assim, parecia uma pedra, a menininha, assim. Aquilo eu achei tão lindo, tão lindo. Eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu vi na loja. Legal. Que bom ter trazido isso. Alan. É, lá no tabelionato a gente encontra de tudo que você possa imaginar, né? Eu só imagino. As pessoas chegam lá e, assim, não... Eu trabalhei em outros cartórios, em outros estados, tá? Eu sou tabelião há mais de dez anos. E eu sou paranaense. Só que, não sei se é pelo bom fim, eu não sei por ser um cartório da capital, talvez. Eu não tinha cartório na capital antes. Mas aparecem muitas coisas bem diferentes, né? Que eu vou dizer assim. E de tudo que você possa imaginar de contratos que as pessoas querem fazer, com essas coisas novas, né? De poliamor e, não sei o que... Contrato de poliamor? E contrato de... Tem coisas absurdas. Descreva contrato de poliamor. A pessoa, ela se considera que se apaixonou, que ama duas pessoas ao mesmo tempo. Sou apaixonado por duas pessoas ao mesmo tempo. Aí o poliamor, mais de duas pessoas. E aí eu faço um registro de... Um contrato de casamento? É, eles querem fazer o contrato de poliamor. Existe uma discussão. É que nem a questão da união homoafetiva, por exemplo. Ela começou sendo feita nos cartórios. Sim. Poderia, não poderia, foram feitas hoje. Ok, pode ser feito. Então, essas coisas novas, elas surgem nos cartórios. As pessoas querem começar algo novo que não tem. Por exemplo, nunca tinha ouvido falar do poliamor. Eles começam indo lá. Contrato de namoro. A pessoa que não quer, por exemplo, estar em união estável, ela faz um contrato de namoro. Olha, eu não tenho a intenção de constituir família, eu quero somente namorar. Tem também. Então, as coisas... Tem várias coisas que vão surgindo. E contrato de namoro, homem com mulher, mulher com mulher e homem com homem. Isso, pode ser. Aí não tem o poliamor que ainda há uma dúvida quanto a isso, que são três pessoas ou mais, né? Agora, o contrato de namoro não. Há três pessoas ou mais. Hoje em dia... É maxipoliamor quase. Isso, e aí se você pensa no bom fim, por ter essa diversidade, isso aparece muito mais... E tem coisas que são absurdas que aparecem também, que é aqueles contratos de escravidão branca, de fetiche, sabe? De pode fazer isso, aquelas coisas absurdas. Tipo o sadomasoquismo? Isso. Essas coisas absurdas. Contrato pra isso. Isso. Aí a gente não tem, né? A gente não pode, né? A legislação brasileira permite isso? Não, não. A gente não pode validar isso de forma alguma, só que, como você perguntou, são coisas que aparecem no dia a dia que a gente nem acredita. E pela tua experiência... Deus, agora esse assunto vai render um pouco, Lu. Eu adorei. E pela tua experiência, isso acontece porque é no bairro Bom Fim ou pelos teus colegas dos outros cartórios e tabelionatos também tem esse tipo de pedido? Eu não vejo muito isso nos outros. Até a questão do poliamor já tá disseminado no Brasil. Agora, essas coisas mais específicas ali, que é até essa questão meio que, vou colocar a palavra assim, até pra não ficar ruim no áudio, fetiche, né? Mas são coisas bem pesadas mesmo. Vou te dar um exemplo que tinha lá numa cláusula de um contrato desse que apareceu um dia lá no tabelionato. Da pessoa poder marcar a outra com o ferro quente, tipo um marcar... Marcar gado. Isso. E eram dois homens. People. Pô, a gente acha que sabe tudo e conhece tudo, acontece. Acontece. Bom Fim. É, tudo de Bom Fim. Histórias, tudo de Bom Fim. É isso aí. Tinha um senhorzinho ali na loja, inclusive, é onde vai ser, onde vão construir agora esse empreendimento maravilhoso da Melnick, era o Seu João, né? A casa do Seu João já foi demolida, foi uma das primeiras casas. Na rua Bento Figueiredo. Na rua Bento Figueiredo. Ok. Era uma casa super bonitinha, assim, início do século. Uma casa bem estreitinha, assim. Não tinha muito o que se fazer ali, né? E ele vinha, ele já tinha Alzheimer, o senhor, né? E ele vinha todo dia e ele contava a mesma história. Todo dia ele contava a mesma história. E a história era? Que ele vinha de Santa Maria, que ele tinha se apaixonado pela mulher, pela filha do sapateiro, que era ali a casinha onde vai sair o empreendimento da Melnick, o prédio, né? E ele contava todos os dias a mesma história. E aquilo era muito legal, porque ele, toda rua já sabia da história do Seu João, né? Porque era todo dia, ele contava umas duas ou três vezes por dia. Então ele sentava no banco ali da loja e contava. Ah, que eu vim de Santa Maria, que não sei o quê, e que eu me apaixonei pela filha do sapateiro. Eu moro aqui, tu sabe, né? Aqui do lado, né? Então era todo dia. Então essa coisa assim, tem essa leveza também, né? Essa coisa de brincadeira, assim. E as pessoas, elas cuidam muito umas das outras ali. É muito engraçado ali na rua. Porque eu tô ali há quase dez anos, né? E tá todo mundo sempre muito ligado, assim, né? Ali na esquina. É quase que a gente faz um blinda ali, né? E fica um cuidando do outro. Mas essa era uma história muito legal, assim. Era agradável de escutar. Mesmo que ele me contasse três, quatro vezes, eu escutava aquilo como se fosse a primeira vez. Era muito legal. E ali vai sair o empreendimento ali, o prédio vai... É um dos prédios vai ser ali. É um dos prédios vai ser ali, é. Muito legal. E o legal, agora só, o legal é ter trazido vocês dois, que trouxeram histórias totalmente distintas e diferentes. Tem a história do Pitoresco. E quem tá nos escutando nunca imaginaria da forma, assim. Tu trouxe uma história totalmente emocionante. Sim, sim. Agora, uma história que é... Chega a ser até, às vezes, um pouco engraçada, mas ela tem esse lado afetivo. O tabelionato que tem aquela coisa rígida e padrão traz a história do poliamor, do fetiche, da pessoa que tem a tara de ser marcada pelo seu parceiro. Então... E tudo isso só pode acontecer, entendeu? A gente tá deixando isso registrado. Só pode estar acontecendo isso no bairro Bonfim. Me provem o contrário que em outro talvez possa acontecer isso. É, eu creio que seja isso, viu, Moutinho? Porque, justamente, por ter várias tribos ali dentro, todos juntos ali... E o Lucas comentou... Quero abrir um adendo com relação a esse cuidado. Ali no Bonfim tem muito disso. O Bonfim é uma cidade dentro de... Uma cidade, né? Uma cidade dentro de Porto Alegre. Isso. Ali, todo mundo... A gente tem várias pessoas ali, por exemplo, até um menino que era um florista. Bem na frente do HPS, era um menino que vendia flores. Ele até faleceu no Covid também. Na pandemia. Na pandemia. Ele tinha várias... Todo mundo ajudava. Ele deixava o balde, um guardava o balde, o outro ajudava ele com isso. Tinha um outro senhor também que tinha um Alzheimer. Todo dia ele passava no tabelionato e falava, eu quero que você me ensine a lavrar uma escritura. Todo dia ele passava lá. Eu quero que você me ajude a lavrar uma escritura. E todo mundo conhecia, todo mundo ajudava, comprava comida. Então, o Bonfim tem muito isso. O cuidado com as pessoas ali do Bonfim. Que ótimo. E o que vocês acham que... O que vocês gostariam que tivesse no Bonfim e ainda não tem? Vocês moram em que bairro, vocês dois? Hoje eu moro no Rio Branco. Eu moro na Zona Sul. Tá. E o que... Agora volto pra pergunta. O que vocês gostariam que tivesse no bairro e ainda não tem? Eu acho que um... Uma das coisas que o Bonfim ainda... É... Assim, pode ser que eu... Que as pessoas fiquem... É pra... É pra... Bravas comigo. Mas... Porque tem pessoas que não querem essa modernidade do bairro. Tá? Mas eu acho que uma das coisas que faltavam no Bonfim é justamente esses empreendimentos um pouco mais modernos. Se você pega onde... Eu tava o tabelionato, eu tava ali na Venâncio. O único local que eu conseguiria mudar o tabelionato é justamente nesse prédio. Por causa do estacionamento, toda a estrutura de... O Bonfim ali, alguns prédios não tem o... Por exemplo, o cadeirante. Sabe? Essa acessibilidade do carro subir ali. Não tem os box, né? Então, talvez... Eu sei que é bem difícil. É um assunto delicado isso. Mas eu acho que falta um pouquinho de modernizar um pouquinho algumas coisas no bairro. Eu acho que a palavra... Eu vou te fazer um complemento. Eu acho que a palavra modernizar é uma... É atualizar. Porque às vezes quando tu associa... Quando tu associa a palavra moderna, as pessoas levam pra coisa assim... Pro lado da estética. Mas na verdade, o teu modernizar é... É ter acessibilidade e recurso pra todo mundo poder usar os serviços dos... Do estabelecimento. Da caixa-prédio. Da caixa-casa. É isso aí, Miltinho. É atualizar. Porque se eu não tivesse aquele imóvel ali, por exemplo... O tabernato não conseguiria, até por questões legais... Eu colocar num prédio que não tem acessibilidade. Enfim, que não tem o estacionamento. E essas coisas a mais aí. É porque eu vou levar... Lucas, depois eu vou falar... Sim, sim. O que é que tu acha que... O que é que não tem ainda no Bonfim que tu gostaria que tivesse? Eu acho que ainda levando pra essa questão da estrutura mesmo. Essa coisa de... Ali na rua, pelo menos, ali em volta. Ou até pelo Bonfim. Eu acho muito escuro o bairro Bonfim. Eu acho que tinha que ter algo que se cuidasse um pouco mais. Pra pessoa se sentir um pouco mais segura. Tem muito idoso no bairro. E a gente vê ali, ali na rua, as pessoas reclamam muito. As pessoas idosas, depois das seis, oito horas, elas não saem mais de casa. Por causa da escuridão. Da luz. Falta de iluminação. Da luz. A iluminação. É a acessibilidade. A calçada. As calçadas são muito... São muito... Desparelhas. É. Não existe um cuidado. Não existe um olhar de cima, assim. A gente olha o bairro, né? Eu acho que a palavra correta é atualização. É atualização. Você atualizando aquilo ali, você consegue detectar essa calçada, essa iluminação. É. Eu acho que é isso. Porque o resto... Ótimo. Eu acho que ali tem de tudo um pouco, né? Uhum. No bairro, né? É um bairro que vive 24 horas, né? E uma coisa que eu acho que tinham que cuidar... Ali as pessoas vivem muito a pé. Acho que a metade das pessoas que moram ali não tem carro. Por que que não se cuidam, então, das calçadas? Uhum. Por que que não se botam lixeiras nas calçadas? Gente, as pessoas vivem a rua ali 24 horas. Fora os que não moram e frequentam o bairro diariamente. Então, esse olhar, acho que tá precisando pro bairro. Ótimo. Ainda mais com coisas que tão vindo legais, que nem a Melnick, que tá trazendo esse empreendimento, que pelo que a gente tá vendo vai ser uma coisa muito boa, muito legal, que vem agregar mesmo o bairro, né? Ali na nossa própria rua ali. Eu acho que é uma coisa que não custa. Não custa isso. E que lugares, fora os de vocês, que lugares vocês, assim, frequentam e vocês podiam nos indicar como um lugar pra se conhecer no Bom Fim? Olha, meu tio, eu sou suspeito a falar, viu? Por que? Porque, assim, eu gosto de tudo no Bom Fim. Desde o primeiro dia que cheguei em Porto Alegre, eu tinha oportunidade de escolher até uns outros cartórios, enfim. E aí eu tomei, eu vim antes da audiência e fui conhecer os bairros. Onde estavam localizados os cartórios, enfim. Porque hoje, pelo menos no meu ponto de vista, não basta você ter um lugar bom pra ganhar dinheiro. Aí você tem que sair longe pra morar, você tem um lugar que você não te desperta interesse. Então, hoje eu tô num lugar que me despertou interesse desde o início. Então, ali, tudo que você pensa ali, Felipe Camarão, Fernandes Vieira, aquelas travessas ali, Miguel Tostes, tudo ali que você pensa é com carinho, é feito com carinho. Todos os barzinhos, tem coisas, assim, ó, se você olhar, caminhar ali e você fazer um exercício de entrar em todos, você vai ter uma experiência incrível em todos os bares que tem ali. Porque o Bonfim também não aceita, como que eu vou dizer, como que é a palavra correta? Amadores. Também acho. Não aceita amadores. Concordo. As coisas não duram. Isso, não duram. Ou você faz, ou você dá uma experiência pro teu cliente, ou você não tá fora do mercado. Então, o Bonfim é muito bom. Eu sou suspeito em falar ali, eu posso elencar vários lugares pra ele. É difícil dizer. Um deles. Difícil dizer. Gosto muito da lancheira do parque. Ótimo. Gosto muito da lancheira do parque ali. Gosto da cuca lá também. A cuca da vó. Isso. E os outros barzinhos ali que a gente pega ali no decorrer da Fernandes ali também. Que a Fernandes Vieira agora é o... Ah, naquela parte ali entre o Henrique Dias e o Oswaldo Aranha ali. O lado da Alameda Bonfim, o Balcone, o Sambô e ali pra cima. E o Café Cantante e o Vintage Lab ali. Ainda tem o... Sábado ali é o... Como ficou legal aquilo, né? É. Aquilo parece que realmente tá num... Tu tá num outro... Tu tá num... Tu poderia estar em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo. Isso eu acho muito legal. E um dos entrevistados nos falou, nos citou que aquele pedaço do Bonfim ali é um misto de Centro, Cidade Baixa e Munhos de Vento. Só aquele recorte da Fernandes Vieira ali com a chegada ali do Alameda Bonfim e os outros que já estavam ali naquele... Só naquele recorte ali. Eu pego a história do Bonfim, né? E... Ah, um bairro boêmio e tinha muitas pessoas na rua, né? Antigamente. Continua. Se você pegar o Bonfim à noite, hoje tá... Hoje quem sai do Araújo, né? Já fica ali mesmo na rua ali. No ocidente ali. Fica ali em volta até amanhã cedo. Porque o Araújo acaba um show ali mais cedo. E a pessoa continua ali, não vai embora. E você pega os recortes anteriores. Era ali mesmo. Naquela região ali. Pega o do Ocidente, um pouco da Fernandes ali. E agora a prefeitura teve uma... Aquelas... Fizeram aqueles alongamentos na rua, né? Pra você poder sentar. Excelente sacada também aquilo ali. Foi muito bom. Esses dias eu tava conversando com o João, que é um dos sócios da Tchau Pizzaria, que fica lá na João Teles com a Vasco. Nos finais de semana, eles mudaram os horários da pizzaria. Porque as pessoas saem do show do Araújo e a pizzaria fechava às 11h30 da noite. Então agora, de sexta pra sábado, de sábado pra domingo, eles vão praticamente até metade da noite. Porque eles começaram, eles botaram iluminação na rua, botaram segurança. E os vizinhos que estão ao entorno ali da pizzaria começaram a frequentar a noite com cachorros, com crianças. Porque a pizzaria fica aberta. Então, eles já têm essa conexão com o Araújo. Então, quem já tá no Araújo já sabe, quando sai de um show, em vez de sair só e ficar ali no Odessa, naquela parte ali que tem um horário pra fechar, sobe mais um quarteirão e fica na Tchau Pizzaria até metade da madrugada. Uma característica do Bom Fim também é esses... Os prédios têm o bar embaixo, né? Ou então o mercadinho embaixo. Então todos têm ali, os moradores em cima... O anexo. Isso, todos têm também. Uma coisa nova também que eu não... Algum lugar além do teu, Luca? Fala um pouco... Indica o teu e se tu te lembrar de outro pra falar pra gente. O churreiro, ele... Na realidade, ele fica ali na Bento Figueiredo, né? Uhum. Nós estamos ali há nove anos já, né? E a gente... A ideia, quando surgiu, era trazer uma experiência que as pessoas não tinham esse contato. Que era comer um churros autêntico, típico. Um churros uruguaio. Mas as pessoas... Ali eu não vou fazer propaganda, porque ali eu acho que as pessoas já conhecem. Não, quem tá nos ouvindo, talvez alguém não conheça, mas é bom deixar registrado. Quer comer o melhor churros da tua vida? Vai no churreiro. Vai no churreiro. E é muito engraçado que o meu churreiro, ele nasceu... Enfim, de algumas ideias e eu me inspirei numa churreria que existe muito tradicional, em Punta del Este. E é muito engraçado que eu tenho muitos clientes que frequentam essa casa de churros em Punta e eles chegam lá no churreiro e dizem... Só não é igual o Manolo, porque tu não tem aquele mar maravilhoso que tem Punta de Leste, entendeu? Punta de Leste. Porque o churros é igual. Então, todos... Deixo todos convidados pra provarem o churros. Mas eu acho que ali no Bonfim é muito difícil tu dizer mesmo um lugar. Porque ali são muitos lugares legais. Eu gosto ali da Fernandes Vieira, essas coisinhas que abriram agora, a Salameda que tu falou, né? Aquilo ali eu acho um charme. Um charme, parece que tu tá em qualquer lugar do mundo, né? E não, tu tá aqui, tu tá em Porto Alegre, né? Eu acho que não existe lugar assim aqui em Porto Alegre. Não tem. Não tem, né? Que nem assim, o churreiro, coisas... Essa coisa do cuidado, né? E a diversidade de serviços que tem num... Porque tu anda numa rua, tu atravessa a outra, tu passa um quarteirão, tu faz tudo isso a pé. Tu tá ali num quarteirão, tu faz... Tu tem, né? Um mundo ali de... Deu vontade de comer qualquer coisa, vai pro Bonfim. Entendeu? Ali tu vai ficar satisfeito. Desde do sushi, do cachorro quente, do churros... Da comida judaica, da comida nordestina. Judaica, que é muito boa. E eu fui lá ontem visitar o Lucas e é uma experiência mesmo, viu? O pessoal tem que ir lá conhecer, que realmente é uma experiência. É uma coisa que não tinha. Eu até tava comentando com ele, que geralmente quando você pensa em churros, você pensa naqueles carrinhos. Aham, as carrocinhas. E é totalmente diferente. Todos tem que ir lá conhecer a experiência lá no Lucas. Ah, a gente fica bem feliz, né? E a experiência agradável foi tê-los aqui, Lucas e Alan, em mais um episódio da Histórias Tudo de Bonfim. Eu agradeço a presença de vocês e obrigado a quem tá nos escutando. Eu sou Miltinho Talavera e volto com outros personagens do bairro em um próximo episódio. Até mais. Histórias Tudo de Bonfim é um podcast do projeto I Love Poa com patrocínio Melnick.